Opa galera, beleza? Vamos lá, mais um serviço aqui, hoje eu tô aqui, vamos mostrar aqui ó, aqui é a Alphaville, Alphaville em Barueri, o marido Oscar, ver se eu consigo mostrar lá, é um nicho, é um nicho, muito diferente lá, uma pratiqueira, e talvez uma luminária aí né, beleza? Vou pegar lá as mochilas, aí eu vou mostrando, aqui hoje é Alphaville em Barueri. Alphaville em Barueri Alphaville em Barueri Alphaville em Barueri Alphaville em Barueri Alphaville em Barueri